E aí artista, beleza? Hoje nessa dica rápida eu vou mostrar para vocês como fazer uma combinação simples e fácil. Esse São Miguel aqui, o que que eu fiz? Eu fiz o douramento nele, envelheci e depois envernizei. E agora eu tô usando essa tinta acrílica aqui, da Metal Colos da Acrylex, para passar em todos os detalhes, olha. E fica bem discreto, fica bem bonito e eu vejo pouca gente fazendo.